Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Belo, professor de física, e estamos juntos aqui hoje para mais uma vez resolvermos uma bateria de questões caídas em provas anteriores do Enem, alguns simulados de muito boa qualidade, questões que indiscutivelmente irão ajudar bastante você nessa preparação, nesse processo de enfrentamento dessas provas todas. Bom, nós temos inicialmente aqui, essa questão de número 1, questão dentro do tema energia, uma questão relativamente simples, mas de um assunto recorrente nas provas do Enem. O enunciado informa lá que os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, quer dizer, então ele vai utilizar um carrinho de brinquedo como elemento de questionamento do assunto, da aplicação desse conteúdo da física. Então ele diz que dentre eles há os movidos à corda em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Todo mundo já brincou com esse tipo de carrinho. Você segura o carrinho, comprime contra uma superfície qualquer, normalmente o chão, e pressiona esse carrinho para trás. Quando você libera o carrinho, evidentemente que ele avança, ele se movimenta. Ele tenta aqui no enunciado explicar isso aí a você. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. Quer dizer, na verdade, quando a criança faz o movimento de pressionar o carrinho para trás, existe no interior do carrinho uma mola que é comprimida nesse processo. Quando você libera o carrinho, simultaneamente você liberou a mola. E a mola, ao voltar ao normal, ela movimenta o carrinho. Na verdade, nós temos aí todo um processo de conversão de energia. Uma mola comprimida ou alongada, ela possui o que nós chamamos de energia potencial elástica. É um dos estados da chamada energia mecânica. Nós vamos aproveitar a questão, que é muito simples, para fazer uma abordagem, uma certa referência aí do nosso assunto. Existem diversas formas de energia na natureza. Existe a energia térmica, que é o calor, a energia radiante, que é a luz, a energia elétrica. E existe a energia associada aos movimentos, que nós chamamos de energia mecânica. A energia mecânica, por seu lado, pode se apresentar em dois estados. Nós dizemos que a energia está em estado potencial, quando ela está presente no sistema, mas ainda efetivamente não está sendo usada na produção de movimento. Ela se encontra armazenada no sistema. É o que acontece, por exemplo, com a mola comprimida. Ela tem o que nós chamamos de energia potencial elástica. Ela tem a capacidade de realizar trabalho, ela tem a capacidade de gerar movimento. Só que no momento em que ela ainda se encontra comprimida, ou alongada, também equivaleria à mesma coisa, ela ainda não está usando essa energia. Essa energia está ali presente e está pronta para ser usada, está em estado potencial. E ela estará em estado cinético quando efetivamente estiver produzindo o movimento, quando estiver gerando o movimento. Então, ao friccionar o carrinho, nós temos a mola sendo comprimida, nós estamos transferindo energia potencial elástica para a mola. Ao liberarmos a mola, ela volta à sua condição inicial e transfere essa energia para o carrinho, movendo o carrinho. A energia potencial elástica se converte em energia cinética. A pergunta da questão remete exatamente a essa situação. Esse processo de conversão de energia que ocorre no carrinho, também é verificado em que situação? Ele apresenta, então, cinco alternativas para que você faça aqui uma verificação de onde nós temos um processo semelhante, em que energia potencial elástica é convertida em energia cinética. A primeira ideia que precisa passar pela sua cabeça é de que essa energia elástica está associada a uma deformação, no caso, uma mola sendo comprimida, esticada. O mesmo pode ocorrer numa tiradeira, ou como é conhecido em alguns lugares, um xilingue, onde uma forquilha, utilizando duas tiras de borracha, prende um objeto qualquer que se pretende arremessar. Você puxa essas tiras de borracha, olha aí, nesse caso você está alongando, deformando as tiras de borracha, transferindo para esse sistema que nós chamamos de energia potencial elástica. A energia está ali, olha. No momento que eu liberar a pedra, ela vai ser arremessada pelas tiras. A energia elástica vai se converter em energia cinética e a pedra vai se movimentar. Portanto, o processo semelhante ao que ocorre no carrinho, nós identificamos que ocorre também aqui na alternativa A, uma tiradeira, um xilingue, que funciona de maneira semelhante. Todas as outras alternativas aqui, olhando assim rapidamente, parece que são sistemas, exceto a letra B, onde nós temos conversões de energia. Um dínamo nada mais nada menos é do que um gerador elétrico. E como um gerador, ele faz a conversão de uma forma de energia em energia elétrica. No caso, ele converte energia mecânica em energia elétrica. O freio de automóvel não é basicamente um sistema conversor de energia. O motor a combustão é assim. Ele vai converter energia térmica gerada na queima de um combustível qualquer. Pode ser a gasolina, pode ser o etanol, pode ser um gás. Essa energia obtida na queima do combustível, essa energia térmica, se transforma em energia mecânica. Ela dá movimento ao veículo. A usina hidrelétrica é uma geradora de energia elétrica. Ela vai converter energia mecânica da água, a água caindo, em energia elétrica. Portanto, semelhante ao carrinho, letra E, conforme assinalamos, e está, dessa maneira, respondida à nossa questão de número 1. A questão seguinte, a questão de número 2, trata também de uma situação comum no dia a dia, uma situação na prática, onde ele descreve um dos problemas mais sérios que ocorrem hoje na agricultura. Nós sabemos que o nosso país vem se desenvolvendo extremamente nessa área agrícola. A cada ano, o Brasil supera os seus recordes de produção, de exportação de grãos. E isso, evidentemente, leva a uma tremenda mecanização para a agricultura. E o problema descreve que um dos problemas decorrentes dessa intensa mecanização, utilização de máquinas é a compactação dos solos. Ele diz aqui, um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo provocada por quem? Olha aqui, pelo intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas. E qual é a consequência dessa compactação do solo? É a redução da produtividade das culturas. Bom, uma das formas, então, de prevenir esse problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus que sejam... Bom, nós vamos pensar de que forma os pneus dos tratores podem interferir e, consequentemente, ajudar nesse problema da compactação do solo. As máquinas com o seu peso excessivo aplicam essa força sobre o solo e essa força acaba originando um efeito chamado pressão. Nesse momento, seria bastante interessante que nós conseguíssemos fazer bem a distinção entre os conceitos de força e de pressão, que são relativamente parecidos e, por conta disso, acaba havendo sempre algum tipo de confusão, algum tipo de dúvida. Então, vamos tentar imediatamente dissipar esse tipo de dúvida aqui. Vamos utilizar como exemplo uma superfície. Poderia ser, por exemplo, uma mesa. E, sobre essa superfície, eu vou apoiar um tijolo primeiramente nesta posição que eu vou chamar de em pé. A seguir, eu vou pegar esse mesmo tijolo que está em pé e vou apoiá-lo, diria, deitado agora sobre a mesma superfície. Eu creio não ser dúvida para os que assistem agora a essa solução do exercício, de que, nos dois casos, o tijolo aplica uma força de contato na superfície em que ele se encontra apoiado. e essa força que ele exerce sobre a superfície tem valor igual ao peso dele. Ora, como é o mesmo tijolo, a força que ele aplica na superfície é a mesma, tem o mesmo valor nos dois casos. Então, estando em pé ou estando deitado, o tijolo aplica a mesma força na superfície de apoio. mas repare que, neste primeiro caso, essa força tem uma pequena área para espalhar-se, para exercer o seu efeito. Ao passo que, neste caso aqui, ela tem uma área de contato entre o tijolo e a superfície muito maior podendo dissipar mais, espalhar mais o seu efeito. aqui eu digo que o efeito da força fica mais concentrado e aqui eu digo que ele fica mais diluído. Consequentemente, eu vou dizer que o tijolo exerce diferentes pressões sobre a superfície. No primeiro caso, como o efeito da força é mais concentrado, eu digo que há uma pressão maior. No segundo caso, como a força pode se espalhar mais em todo aquele espaço de contato, nós diremos que a pressão é menor. Então, a grandeza física pressão que nós vamos simbolizar pela letra P minúscula, ela pode ser obtida a partir da relação entre a força aplicada e a área da superfície na qual esta força tende a espalhar-se. Isso sempre considerando forças aplicadas perpendicularmente à superfície. Então, observem que os tijolos exercem forças iguais e pressões diferentes. A pressão depende, observem, de maneira inversa da área. Quanto maior for a área de contato, quanto mais a força puder se espalhar, menor será a pressão exercida e vice-versa. Ora, voltando à nossa questão, ele fala que as máquinas agrícolas são cada vez mais pesadas, exercem forças intensas sobre o solo. A máquina, se tiver o seu pneu trocado por outro de massa equivalente, vai continuar exercendo a mesma força, porque a máquina é a mesma. No entanto, a área, a largura do pneu vai interferir na pressão exercida sobre o solo. observe que para diminuir a compactação do solo, eu vou repetir, para diminuir a compactação, para diminuir a pressão, eu vou mexer em quem? Vou mexer na área, vou mexer na área dos pneus. Galera, como a relação é inversa, para ter menor pressão, eu preciso ter maior área. Então, devo usar pneus mais largos e, dessa maneira, eu diminuo esse efeito de pressão sobre o solo. Analisando as alternativas, em função da pergunta, uma das formas de prevenir, quer dizer, de reduzir esse problema de compactação é substituir os pneus, os tratores, por pneus que sejam mais largos. Dessa maneira, eu reduzo a pressão sobre o solo. e aí, indiscutivelmente, assinalamos a alternativa A como a alternativa correta para a nossa questão. Então, questão sobre o assunto pressão, questão interessante de ser resolvida e associada a uma situação comum do dia a dia. na sequência, nós temos agora uma questão na área da eletricidade. E esse é outro assunto que é intensamente explorado nas provas do Enem, que é a questão da utilização de equipamentos elétricos, eletrônicos, que proporcionem economia de energia, já que esse é um dos problemas mais graves que o homem atual enfrenta. Então, o texto lá diz assim, a eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão considerada linear entre a quantidade de luz produzida e o consumo. Então, ele inicia praticamente criando uma formulazinha para nós. Uma fórmula que permite medir a eficiência das lâmpadas. Essa eficiência é razão entre a quantidade de luz produzida e o consumo. Eu vou escrever lá no cantinho essa expressão que nós obtivemos a partir da leitura. A eficiência é razão entre a quantidade de luz que é de luz quantidade de luz produzida e o consumo. Coloquei aqui então de uma forma simplificada para nós lembrarmos o que lemos no enunciado. Bom, aí ele diz assim, a quantidade de luz é medida através do fluxo luminoso. então ele está apresentando uma grandeza nova aí a você candidato fluxo luminoso e ele informa inclusive que a unidade usada na medida desta grandeza física chama-se lúmen cujo símbolo vejam lá é Lm Lm lúmen então a quantidade de luz é o fluxo luminoso medida em lúmen e o consumo ele relaciona com a potência da lâmpada essa já é uma grandeza bastante conhecida nossa que é medida em watts então ele me dá um exemplo uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lúmen isto aqui é o fluxo luminoso o fluxo luminoso está associado a quantidade de luz e 40 watts é a potência dessa lâmpada incandescente então se eu for calcular a eficiência dessa lâmpada incandescente a conta que eu vou precisar fazer de acordo com o enunciado é 600 que é o fluxo luminoso dividido por 40 que é a potência que está associada ao consumo eu vou simplificar um 0 com 0 vai me restar 60 dividido por 4 e eu direi que ela tem eficiência 15 vou deixar esse número para que nós possamos usá-lo em alguma situação bom ele diz assim a lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lumens então nós comparamos o fluxo luminoso com o consumo da lâmpada incandescente obtivemos lá o valor 15 mas ele diz que uma lâmpada fluorescente olha a diferença a primeira era incandescente essa agora é fluorescente a incandescente para que você faça a diferença é aquela lâmpada que tem o filamento que tem um resistorzinho no seu interior que parece uma molinha essa lâmpada tem baixa eficiência porque ela consome energia elétrica para convertê-la em calor e o calor em luz já a lâmpada fluorescente essas que nós usamos mais nos dias de hoje que emitem normalmente aquela luz branca elas convertem direto a energia elétrica em energia radiante em luz não há produção de calor consequentemente eu tenho uma eficiência maior por isso o mercado vem progressivamente substituindo vem tirando as incandescentes de uso substituindo pelas fluorescentes e nós podemos constatar isso aqui olha lá uma de 40 watts de potência emite cerca de 3.000 lumens se nós fizermos essa mesma conta vamos verificar que a eficiência da lâmpada fluorescente seria 3.000 que é o seu fluxo luminoso dividido pela potência que é 40 observe que se eu simplificar um zero aqui eu terei 300 dividido por 4 que vai dar como resultado 75 é 5 se comparar o resultado anterior 15 com o resultado atual 75 eu direi que a lâmpada fluorescente de 40 watts é 5 vezes mais eficiente olha aqui se eu dividir 75 por 15 eu vou encontrar como resultado 5 então isso me permite dizer que ela é 5 vezes mais eficiente do que a lâmpada incandescente bom ele então tomou como elemento de comparação a lâmpada incandescente de 40 watts ele quer então comparar a eficiência da lâmpada incandescente de 40 watts com outras vamos verificar quais comparações ele fez ele fez a comparação com uma lâmpada fluorescente de 8 watts que produz menor quantidade de luz bom eu vou fazer essa conta aqui ao lado para que nós possamos tirar aí as nossas conclusões e verificar se essa alternativa ela é falsa ou se ela é verdadeira a lâmpada de 40 watts a lâmpada fluorescente vamos voltar lá na telinha anterior a lâmpada fluorescente de 40 watts emite 3.000 lumens como ele diz que essa relação é linear essa relação é linear olha lá uma de 40 watts emite 3.000 lumens então uma de 8 watts 8 watts quando comparado com 40 watts se eu divido 40 por 8 vai resultar 5 então esta aqui tem uma potência 5 vezes menor consequentemente ela emite 5 vezes menos luz se a anterior emitia 3.000 lumens ela vai emitir 3.000 dividido por 5 vamos fazer essa proporção aqui para verificar isso vamos ver a nossa tela a lâmpada fluorescente de 40 watts emite 3.000 lumens a lâmpada fluorescente de 8 watts emitirá quanto? eu poderia fazer aqui a regra de 3 mas agilidade é tudo numa prova como essa do ENEM que requer um tempo sempre relativamente pequeno para resolver as questões então quando eu vejo que este número aqui é aquele lá de cima dividido por 5 40 dividido por 5 dá 8 esse número aqui é o lá de cima dividido por 5 3.000 dividido por 5 vai dar 600 então foi esse raciocínio que eu apliquei aqui e eu espero que você consiga também aplicá-lo rapidamente galera como a relação é linear é proporcional se nós formos calcular a eficiência dessa lâmpada de 8 watts vamos lá calcular a eficiência dessa lâmpada eu vou comparar o fluxo luminoso 600 com a sua potência 8 isso aqui não é a mesma coisa que 300 sobre 4 vê se não é se eu simplificar por 2 e por 2 vai ficar 300 sobre 4 que vai continuar dando quanto aqui de resultado 75 então ele me mandou comparar a eficiência da lâmpada de 40 watts com a da lâmpada de 8 watts ela disse que ela é maior que a lâmpada de 8 watts está errado a lâmpada de 40 watts tem eficiência 15 enquanto ela tem eficiência 75 agora é maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts também está errado já está aqui o resultado 75 é menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts que produz a mesma quantidade de luz aí sim olha lá a eficiência de uma lâmpada de 40 watts é menor aqui ó a eficiência da lâmpada de 40 watts aqui ó 15 olha a eficiência da lâmpada de 8 watts aqui ó 75 então é menor e além disso elas produzem observem a mesma quantidade de luz esta produz 600 lumens esta também produz 600 lumens portanto letra C é a alternativa que nós vamos assinalar como correta observem que é a questão deu um pouquinho de trabalho principalmente por conta desse jogo de palavras que ele utilizou mas que no final das contas nós conseguimos chegar lá ao resultado então alternativa C é a alternativa correta para a nossa questão número 3 e aí galera nesse ponto nós fazemos aquela nossa habitual pausa e nos encontramos numa próxima sequência de questões até lá um abraço tutelados